O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental contemporâneo. Apresenta a introdução ao direito ambiental, evolução histórica e estado constitucional ecológico, o direito ambiental e o neoconstitucionalismo, princípio da precaução no contexto das mudanças climáticas, princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. O professor é o juiz federal Ilan Presser. Queridos telespectadores da TV Justiça, sejam sempre muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Ilan Presser, juiz federal e professor de direito ambiental. Em primeiro lugar, eu quero lhes dizer que eu não posso esconder a minha honra, a minha alegria e a minha satisfação estar aqui no Supremo Tribunal Federal, nos estúdios da TV Justiça, para que juntos nós possamos conversar sobre o direito ambiental, direito ambiental na sociedade contemporânea, nessa era do antropoceno, de mudanças climáticas, de acidentes ambientais como a tragédia de Mariana e tantos temas que nós teremos aí para falar ao longo da semana. Como não poderia deixar de ser, nessa primeira aula vamos tratar dos aspectos introdutórios da disciplina. Antes disso, eu quero lhes dizer que eu não venho aqui como professor, no sentido vertical, que eu vou lhes dar vários conceitos e os senhores vão aprender. Muito pelo contrário, eu venho aqui para ensinar e acabo também por aprender muito. Eu me darei por satisfeito se eu incentivar e gerar a reflexão dos senhores sobre a necessidade de mais sustentabilidade no planeta, sairmos de uma economia linear para uma economia circular, e que possamos aí ter um futuro melhor para as gerações atuais e também para as gerações do por vir, que é a vontade da Constituição de 88. Então, fico muito feliz que o destino me deu a oportunidade de servir um pouco com a minha experiência de colocar sementes no jardim que vocês vêm a plantar. Sejam vocês aqueles que prestam concursos, acadêmicos de direito ou até mesmo profissionais de outras áreas ligadas ao direito ambiental, que se interessam aí pela interdisciplinaridade e pela transdisciplinaridade. Então, vamos começar conceituando o meio ambiente. Meio ambiente é uma expressão tautológica, isso porque meio é ambiente e ambiente é meio, mas ao mesmo tempo é uma expressão consagrada na literatura e por isso ela tem sido utilizada. Há quem brinque que já destruímos metade, então por isso colocaram meio, mas essa é só uma brincadeira. Então, o que a gente tem? Na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei nº 6938, de 81, há o conceito de meio ambiente. Todas as leis ambientais brasileiras e as principais são a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nº 6938, de 81, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, 9985, de 2000, também temos a Lei Complementar 140, de 2011, que trata da repartição de competências para fins de licenciamento, muito relevante. Temos a Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei nº 9433, de 97, enfim, temos uma série de leis ambientais e não temos um código ambiental. E essas leis seguem uma lógica muito semelhante, também Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12305, de 2010, qual que é a estrutura delas? Elas tratam dos objetivos, dos princípios e também trazem os conceitos legais, aquilo que Hans Kelsen chamaria de interpretação autêntica do legislador. E a Lei nº 6938, de 81, conceituou o meio ambiente. Essa lei, ela foi recepcionada pela Constituição, ela é anterior à Constituição de 88, foi recepcionada. Lá está dito que, no artigo 3º, inciso 1, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências de ordem física, química e biológica que permitem abrigar e reger a vida na Terra. O que a gente tem aqui? A gente tem que ver onde a gente está, qual o diagnóstico e onde nós queremos chegar. E o que nós devemos fazer para onde estamos, para até onde queremos ir. Então, a gente tem que nós queremos chegar ao macro bem ambiental, como na economia, nós falamos de macroeconomia e microeconomia. O macro bem ambiental é o equilíbrio ecológico, ou seja, as condições de existência da vida na Terra e qualidade de vida dessa existência. Esse é o macro bem ambiental. Para chegarmos nele, nós dependemos de uma adequada interação físico, química e biológica, dos elementos bióticos, ou seja, elementos vivos e elementos abióticos, que são os elementos não vivos. Então, essa adequada interação dos micro bens ambientais é ela quem vai gerar o macro bem ambiental, que é o equilíbrio ecológico. Essa definição da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é muito ampla, mas ela atende aos preceitos que estão estabelecidos na Constituição de 88. Esse conceito estabelecido na lei, que coloca o equilíbrio ecológico, dependente da interação física, química e biológica dos recursos ambientais, ela se mostra suficiente? Então, vamos a uma pergunta de nossos alunos. O conceito de meio ambiente da Política Nacional do Meio Ambiente é completo? Eduardo, obrigado pela participação. Na verdade, embora esse conceito seja muito amplo, ele é incompleto se formos verificar o paradigma da Constituição e também a decisão do Supremo Tribunal Federal na DIN 3540. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu na sua função de intérprete da Constituição e o intérprete, ele pega o texto normativo e o transforma em norma jurídica. Ou seja, ele tem uma função concretizadora, ele cria a norma jurídica. Então, quando o Supremo interpreta a Constituição, ele cria a norma. E aí o Supremo disse, nós temos o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho. A resolução CONAMA 306 de 2002, ela estabeleceu um conceito que diz assim, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística também. Ou seja, ela incorporou o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente do trabalho. Mas essa é uma norma infralegal, o anexo 1 da resolução CONAMA 306 de 2002. Mas ela, tão somente, declarou o que já existia pela letra da Constituição, artigo 215 e 216, meio ambiente cultural, o artigo 7º sobre o direito dos trabalhadores, meio ambiente trabalhista, a própria existência e qualidade de vida da existência nas cidades. Então, na verdade, o macro bem ambiental é a busca do equilíbrio ecológico, considerado do ponto de vista da cidade, da cultura, também da natureza e das relações de trabalho. É nesse sentido, então, que o Supremo julga a DIN 3540. E qual é a diferença, por exemplo, do meio ambiente cultural e do meio ambiente artificial? Se nós formos, por exemplo, a uma obra de Gaudí em Barcelona, nós temos uma relevância que passa ao mero uso. Nós temos algo que mostra os diferentes modos de criar, fazer e viver, tais como delineados lá na Declaração Universal de Direitos Culturais da ONU. Então, nós temos algo que adquira uma relevância de per si, por isso o meio ambiente cultural. Agora, uma mera casa, uma mera construção, aí meio ambiente artificial. Por exemplo, na China, nós tivemos, nesse ano, dias muito poluídos em que as pessoas, inclusive, foram proibidas de sair de casa. Isso tudo é direito ambiental. Quando o Supremo julgou a DPF 347, famosa DPF que fala sobre o estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros, também tratou de direito ambiental, porque trata-se de uma condição de rigidez físico-química e biológica em tramuros dentro do ambiente dos presídios para aqueles que estão encarcerados, mas, ainda assim, evidentemente, como não poderia deixar de ser, tem respeitado o direito à dignidade da pessoa humana. E, então, nós vemos, pela DIN 3540 e pela Resolução 306 de 2002 do Conama, que o conceito de meio ambiente, ele é praticamente tudo que nos cerca, o trabalho, a cidade, os elementos culturais. No Brasil, nós temos o multiculturalismo que compõe a nossa brasilidade, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, que têm uma relação de pertencimento com o meio ambiente. Então, o direito ambiental é muito mais amplo do que uma primeira análise poderia sugerir. Recentemente, o Supremo também julgou que as escolas particulares, elas devem, sem acrescer valores nas mensalidades, ter uma proposta inclusiva para pessoas com deficiência. Isso porque, do ponto de vista ambiental, há barreiras em segregar. Tão somente segregar já gera barreiras entre as pessoas que têm deficiência e a que não têm. Nós teremos uma coletividade com um avanço civilizatório, fundado no princípio da solidariedade e humanismo, se tivermos espaços isentos de barreiras. Então, mais uma vez, do ponto de vista do meio ambiente artificial, o Supremo julga pela pela união entre pessoas com deficiência e sem deficiência. Nós tínhamos, nos Estados Unidos, a interpretação, em 1896, da Suprema Corte Norte-Americana, o caso Plessy versus Ferguson, que tratava da doutrina dos separados mais iguais. E aí, isso até foi retratado em vários filmes, por exemplo, Estrelas Além do Tempo, um excelente filme que eu recomendo, foi indicado ao Oscar. O que a gente tinha, os separados mais iguais, dizia, se aos negros e aos brancos forem dados os mesmos direitos, não há problemas em segregar, porque eles estão separados mais iguais. Em 1954, a Suprema Corte Norte-Americana, no caso Brown versus Board of Education, reformulou a sua jurisprudência, uma vez que tão somente o fato de segregar já gera uma desigualdade. E aí, no Brown versus Board of Education, a questão dos separados mais iguais foi entendida como, sim, violadora do princípio da igualdade. Tudo isso dentro do meio ambiente artificial. Então, não podia fazer banheiro para negro, banheiro para branco, ônibus para negro, escola para negro e para branco. Só isso já implicaria a discriminação. Então, é até estranho para nós o entendimento de 1896. Tudo isso também reflete diferenças culturais que foram amoldando ali a sociedade norte-americana. Então, muito interessante essa questão do Brown, do Plessy versus Ferguson em 1896 e o Brown versus Board of Education em 1954. Em relação ao paradigma em que vivemos hoje, eu queria lhes dizer o seguinte. Nós tínhamos, no século XIX, já que falamos agora de segregação dentro do meio ambiente artificial, nós tínhamos, no século XIX, o Estado de Direito, o chamado Rule of Law dos americanos. Ou seja, era necessário obedecer a lei. Nós tínhamos um Estado liberal e o Estado era o Estado gendarme, o Estado polícia. Ou seja, ele tão somente garantia o exercício absoluto do direito de propriedade. Ocorre que os horrores do nazismo foram produzidos com observância à lei. Inclusive, isso os nazistas alegaram no tribunal de Nuremberg. Eu apenas cumpria ordens. Eu apenas cumpria a lei. E aí, se verificou que não basta o cumprimento à lei. É preciso respeitar também a dignidade da pessoa humana. Então, além da lei, essa lei deve estar de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, a Lei Fundamental de Bonn, de 1948. Ou seja, a Constituição, depois dos horrores do nazismo, a Alemanha se refundando. Ela dizia assim, Menschenwürde, no artigo 1º. Ou seja, dignidade da pessoa humana. Não basta obediência a qualquer lei. Essa lei também deve respeitar a dignidade da pessoa humana. Ocorre que esse modelo da dignidade da pessoa humana do século XX, ele também se revela insuficiente. Isso porque de que basta respeitar a lei, a lei respeitar a dignidade da pessoa humana, se nós não teremos condições de existência e qualidade de vida dessa existência nessa era geológica do antropoceno. Como fazer? Por exemplo, nós temos derretimento das calotas polares, perda de biodiversidade, aquecimento global, furacões, todo dia são noticiados. Então, de que adianta respeitar a dignidade da pessoa humana individualmente considerada, mas nós não termos a única casa que temos que é o planeta Terra, o planeta Gaia, como habitável. Isso é insuficiente. Por isso, temos o paradigma do Estado Constitucional Ecológico no século XXI, em que o artigo 225 é o elemento central, estatuto jurídico da causa ambiental. E vamos agora a mais uma pergunta de nossos alunos. Qual a diferença entre preservacionismo e ambientalismo social? Robson, obrigado pela sua pergunta. Essa questão do preservacionismo e ambientalismo social, ela se liga de forma íntima com aquilo que estamos a dizer agora. Falamos do Estado Constitucional Ecológico no século XXI, e ele justamente preconiza que não podemos mais nos fiar a um mero preservacionismo, mas temos de ter considerações referentes ao ambientalismo social. O preservacionismo seria a doutrina clássica e o ambientalismo social a doutrina moderna. Mas o que é isso? Indo à sua pergunta. O preservacionismo vê o meio ambiente como um passivo que precisa ser preservado. Então, nós temos, vamos dizer, um espaço territorial especialmente protegido. E aí ele tem que ficar lá inerte, é um passivo, não pode ser aproveitado. E o ser humano, ele não está integrado nisso. Ele simplesmente não pode tocar naquilo. Então, uma unidade de conservação, e aí não se considera o ser humano integrado na questão ambiental. Com essa compreensão alargada, que está na resolução CONEMA 306 de 2002, na ADIM 3540, e além dos quatro meio ambientes que o Supremo fez referência na ADIM 3540, nós podemos também acrescentar um meio ambiente digital, em que nossas relações são totalmente diversas. Muita informação, elementos próprios da rede social. Nós utilizamos SQN, hashtag, enfim, nós temos um meio ambiente novo, com novas formas de se relacionar, de ser e de existir. Então, acrescentar é um meio ambiente digital. Mas nessa fase do ambientalismo social, nós não visamos só preservar o verde e considerar o ser humano desconectado da questão ambiental. Muito pelo contrário, ele é nela integrado. Então, por exemplo, existem unidades de conservação que visam justamente a tutelar povos e comunidades tradicionais. O próprio artigo 231 da Constituição, que diz respeito ao estatuto jurídico da causa indígena, ele representa o ambientalismo social, porque a relação dos povos indígenas com as terras que ocupam, elas têm justamente esse viés de permitir a reprodução e sobrevivência física e sociocultural, como ficou muito claro a partir do julgamento do STF, da petição 3388, que é o famoso caso da Raposa Serra do Sol. Existem unidades de conservação também que visam justamente a tutelar o meio ambiente cultural. E a partir desse ambientalismo social, as situações concretas que se colocam para julgamento numa sociedade contemporânea, plural, complexa, pós-industrial, cheia de dissensos, ela é muito complexa, porque muitas vezes o meio ambiente cultural e o meio ambiente natural estão em rota de colidência. E vou lhes dar um exemplo dessa colidência. Por exemplo, o artigo 16 da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, o Brasil assinou, ratificou aqui, teve o decreto legislativo e depois o decreto presidencial que publicou, antes da Emenda 45 de 2004, portanto tem uma natureza supra-legal, acima da lei, abaixo da Constituição, nos termos de entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão dos tratados de direitos humanos, que são incorporados antes da Emenda 45 de 2004, portanto sem o quórum de três quintos que é colocado no artigo 5º, parágrafo 3º. Lá diz o artigo 16, que não é possível a remoção dos povos indígenas, tribais, das suas terras, quando no caso concreto isso puder provocar um etnocídio, um assimilacionismo, um integracionismo de matriz colonialista. E o artigo 42 da lei 9985 de 2000, ele diz o que? Ele diz que unidade de conservação de proteção integral, quando houver a presença de povos e comunidades tradicionais, se for o caso de uma unidade de conservação integral, ou seja, aquela que não admite consumo, coleta e dano, que só permite o uso indireto, devem ser retiradas as populações tradicionais. Então, a lei diz que as populações tradicionais devem sempre ser retiradas. A Convenção 69 da OIT, com estatura supra-legal, diz que não, nem sempre é assim. É preciso ver cada caso concreto. Como resolver? Não pode a lei ser inconvencional. A lei se submete ao controle de constitucionalidade, mas também ao controle de convencionalidade. Então, em cada caso concreto, é preciso verificar se mostra possível uma. Recategorização da unidade de conservação para uma unidade menos restritiva, por exemplo, alguma espécie de unidade de uso sustentável, desafetação, redução eventual de limites, ou até mesmo a dupla afetação. Por exemplo, no Raposa Serra do Sol, o STF disse que é possível a coexistência no mesmo espaço de terra indígena e também de unidade da conservação. Então, como vemos, a situação não é tão simples como o artigo 42 da lei 9985 de 2000 e também o decreto regulamentador, que é o decreto A340, como eles aparentam. No caso, os concretos são muito difíceis de serem resolvidos. Na Amazônia, nós temos muitas unidades de conservação de proteção integral que tem pessoas lá dentro morando, comunidades tradicionais. Aí se revela necessária também uma regularização fundiária. E aí, cada caso concreto, dependendo de uma escala móvel de valores, de um sopesamento, vai levar a uma solução. Então, ainda no ambientalismo social, para vocês verem como o meio ambiente natural, cultural, podem colidir, ainda nessa noção de ambientalismo social, nós temos o conceito de função social da propriedade, que, ao lado do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável é a grande matriz do direito ambiental contemporâneo. Seria o grande guarda-chuva dentro do qual estão todos os demais princípios, prevenção, precaução, solidariedade intergeracional, poluidor pagador, usuário pagador. O desenvolvimento sustentável é a grande matriz. E nele também está a função social da propriedade, que no paradigma do ambientalismo social é compreendida também de uma forma ampla. Em que sentido? Ela é limite, mas ela é também condicionante. Ela é negativa, mas ela também não deixa de ser positiva. Ou seja, falávamos lá do Estado de Direito do século XIX, em que era necessário a obediência à lei. Nesse sentido, a função social era muito restrita, porque a propriedade era absoluta no pós-Revolução Francesa. O direito absoluto de usar, gozar e dispor. E o Estado Polícia garantiria esse direito absoluto. Ocorre que verificou-se a insuficiência disso. Eu não posso usar a minha propriedade para molestar os demais. Eu não posso ter um terreno e, para fins de especulação imobiliária, nada a fazer nele, esperando que ele se valorize, prejudicando toda a vida da cidade à volta. Então, a função social hoje é compreendida como um não fazer e também como um fazer. Uma obrigação de construir, uma obrigação de recompor o meio ambiente degradado, a famosa obrigação de natureza real. Então, isso muitas vezes o leigo não compreende. Se eu compro uma área já desmatada, eu tenho a obrigação de recuperar essa área. E por que eu tenho a obrigação de recuperar essa área? Porque o dano se protrai no tempo. Ele é instantâneo e de efeitos permanentes. O bem ambiental tem caráter público, diz o artigo 225, que é um bem de uso comum do povo. Não é bem de uso comum do povo no sentido do direito administrativo, que divide bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens de uso dominical. É bem de uso comum do povo no sentido de uma titularidade difusa, que não podemos determinar quem é o titular. nos termos do artigo 81, inciso 1 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele também faz parte desse sistema de vasos comunicantes, influências recíprocas, ou seja, o microsistema processual coletivo. O bem ambiental, ele tem titularidade difusa, mas ainda mais robustecida que no direito do consumidor. Ele se vale desse conceito do 81. Mas por que ela é mais robustecida? Porque ele visa tutelar as gerações atuais e as gerações do por vir. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Garantir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também ter as suas necessidades atendidas. E também a equidade social. Então, qual que é a ideia do desenvolvimento sustentável? Permitir o crescimento e desenvolvimento da economia. Permitir a preservação ambiental, ou seja, os recursos e fatores ambientais, os micro-bens ambientais, que vão levar àquele macro-bem ambiental, equilíbrio ecológico que falávamos no início da aula. E também a equidade social. Então, nesse conceito estão a justiça social, a livre iniciativa, que é o desenvolvimento da atividade econômica, e a república também pode ser dito. Porque res pública, coisa pública, o meio ambiente, direito difuso, titularidade das gerações atuais e das gerações que ainda estão por vir. Então, nesse sentido, é muito amplo o desenvolvimento sustentável. E a função socioambiental que está dentro desse guarda-chuva se abebera de tudo isso. E nós temos lá na Constituição, no artigo 186, no que se refere à propriedade rural, é disciplinada a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, desapropriação, sanção para propriedades improdutivas e propriedades que não respeitam a função social. E lá no 186, nós temos um conceito muito amplo nos seus incisos 1, 2, 3 e 4. Então, respeitar a função social da propriedade é respeitar o direito dos trabalhadores, é respeitar o direito dos assim denominados stakeholders, que são as partes afetadas pelo empreendimento. O que seriam esses stakeholders? A Petrobras, vamos imaginar, uma empresa vai e ela promove ali uma extração de petróleo ou extração de recursos minerais, enfim, qualquer atividade econômica gera um impacto na coletividade. Por exemplo, a construção de um empreendimento hidrelétrico gera um aumento da população que vem buscar o emprego, com isso, aumento da violência, com isso, especulação imobiliária, aumento da prostituição, todas essas externalidades negativas. É claro que empreendimentos trazem benefícios também à comunidade, mas também trazem externalidades negativas. Por isso, o procedimento de licenciamento ambiental, para evitar, mitigar, estabelecer medidas de controle, medidas mitigadoras, medidas preventivas e assim por diante. Então, a função social do 186, ela é muito ampla. Por exemplo, ter a reserva legal em patamares inferiores àqueles que seriam exigidos, isso já gera um descumprimento da função social da propriedade. Porque você, mesmo que comprou área já desmatada, como eu disse, obrigação vem do latim, obrigação propter rem, obrigação de natureza real. Embora não tenha o nexo de causalidade entre uma conduta sua e o dano ambiental, o dano se protrai no tempo. É como no criminal, no crime de sequestro, que se diz que é um crime permanente, aqui também. Não impedir a regeneração natural da floresta ou não fazê-lo, também gera dano ambiental a todo momento. E é nesse sentido, é por conta do caráter permanente do dano ambiental que se diz que o dano ambiental público, ele tem natureza imprescritível. O dano ambiental, ele pode ser do ponto de vista cível. Dano ambiental público ou dano ambiental privado. Aí podemos ter dano ambiental público material e dano ambiental público moral, que é o dano moral coletivo, admitido hoje pela jurisprudência pátria. No que se refere ao dano ambiental privado, que é o dano ambiental reflexo, dano ambiental por ricochete, a situação é diversa, o dano é prescritível. Vamos imaginar que eu tenho o uso do fogo na minha propriedade rural. Esse uso do fogo alcança uma propriedade lindeira minha, vizinha minha. Aí há o dano ambiental público que toda a sociedade sofreu, referente a esse interesse difuso, e também o dano ambiental privado, que eu, proprietário do imóvel lindeiro, sofri. E aí, nesse caso, eu posso ter o direito ao dano moral ou material, mas ele é prescritível. E nós temos também a responsabilidade, além da cível, a responsabilidade administrativa ambiental e a responsabilidade criminal ambiental, esta sempre subjetiva, porque em um Estado democrático de direito, responsabilidade objetiva seria odiosa. Então, vamos aí para a nossa terceira pergunta. A Constituição é antropocêntrica? Excelente pergunta, Ana, que se liga a tudo que estamos conversando aqui, né? A Constituição, no artigo 225, ela coloca que todos nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o macro bem ambiental, mas também nos dá, a cada um de nós, o dever de defender e preservar esse meio ambiente para gerações atuais e para gerações futuras. Então, o destinatário da proteção ambiental é o homem, ou seja, ela é antropocêntrica. Mas a situação não se resolve aí, porque ela tem temperos biocêntricos e ecocêntricos. Em primeiro lugar, a gente pode estabelecer, né? Antropo, quer dizer, do homem. Então, o centro, a razão de ser da preservação ambiental é o homem, o ser humano, claro. Aí, essa é a ideia do antropocentrismo. O ecocentrismo, a razão de ser da preservação é a própria natureza, elementos bióticos, vivos ou abióticos, inanimados, não vivos. E aí, nós temos também o aspecto biocêntrico, que a preservação são os seres vivos, a razão de ser. A Constituição, pela leitura do artigo 225, ela nos dá um direito e nos dá, ao mesmo tempo, um dever. Então, é um direito e um dever. E aí, ela dá a ideia de ser antropocêntrica. Ocorre que ela tem muitos temperos biocêntricos. E mesmo na lei, na jurisprudência, nós não podemos ter a pretensão de simplesmente ter todo o direito ambiental, tão somente para servir o ser humano. Então, por exemplo, a Constituição do Equador de 2008, lá no artigo 72, está escrito assim, A natureza ou o Pachamama, ela tem direito de que seja preservada, tem a sua rigidez, seu macro bem no Brasil, não. A preservação é para o ser humano, mas aos temperos que nós já vamos falar. Antes disso, eu queria lembrar da primeira encíclica papal, que tratou do direito ambiental. Agora, o Papa Francisco, há uns dois anos atrás, trabalhou na encíclica Laudato Si, ele disse assim, não se pode salvar a criatura da miséria sem salvar também a criação. Ou seja, ela é antropocêntrica, porque ela diz assim, é a mesma ideia que falamos no início da aula, não adianta a dignidade da pessoa humana, no caso, claro, que é a encíclica religiosa, não adianta salvar a criatura da miséria, se não salvarmos também a criação. Então, a criação vai lá para a criatura. Também, quando Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar pelo filme O Regresso, excelente filme, ele coloca lá no seu discurso, né? Nós temos que falar pelos bilhões de pessoas do mundo que não estão atendidas pelos grandes lobbies. Esse filme teve que mudar de lugar várias vezes para achar um pouco de neve. O aquecimento global é real. E aí ele termina de uma maneira emocionante, dizendo assim, eu não considerei esse prêmio garantido. Não vamos considerar o nosso planeta garantido. Então, também antropocêntrica, para servir o homem. Então, diante disso, qual seria esse tempero biocêntrico na nossa Constituição? O inciso 7 do parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição. No caput, o que a gente tem lá? Titular, ser humano, dever para o poder público e para a coletividade. E no parágrafo 1º e seus 7 incisos, são os deveres do poder público, que vamos analisar na aula seguinte. Mas, lá fala do direito dos animais. E o direito dos animais, ele coloca lá, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, já tem vários julgados, proibindo as rinhas de galo, proibindo a farra do boi. E agora, mais recentemente, por 6 a 5, julgou inconstitucional a lei cearense sobre a vaquejada. E qual que é o fundamento? O fundamento é que teremos um avanço civilizatório dotado de solidariedade e humanismo, quando, se nós formos capazes de respeitar os direitos dos animais. Essa é uma questão ética. No paradigma neoconstitucionalista ou pós-positivista, o direito fica impregnado de ética. Então, por exemplo, fazer briga de galo, fazer farra do boi, não afeta o equilíbrio do macro bem ambiental, a biodiversidade. Mas é uma questão ética de que não se pode ter um deleite cultural às custas do sofrimento dos animais. Então, esse aspecto do STF e da Constituição, artigo 285, parágrafo 1º, inciso 7, é uma manifestação biocêntrica no que se refere ao respeito aos seres sencientes. Como se dá em outros países também, por exemplo, na Constituição alemã, não, o Código Civil alemão, perdão, o BGB, Burgerliches Gesetzbuch, lá está colocado assim, gênero 1, pessoas, gênero 2, coisas, gênero 3, animais, que não são coisas. Pela letra fria do Código Civil no Brasil, animais são coisas semoventes, coisas que se movem. O que vai na contramão aí das cadeiras das faculdades norte-americanas, por exemplo, que já tem direito dos animais, várias legislações recentes, como França e Nova Zelândia, que protegem os direitos dos animais. Mas a jurisprudência do STF ao proteger os direitos dos animais, ela dá um tempero biocêntrico à nossa Constituição, que ainda assim tem o caráter antropocêntrico. O professor José Rubens Borato, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele coloca a ideia de um antropocentrismo alargado, ou mitigado, podemos dizer assim, em que sentido? No sentido que acabamos de explicar, de que os animais, eles também têm o direito de que sejam respeitados a sua agidez, os animais sentem dor, sentem fome, sentem sede, como nós. Então, o paradigma antropocêntrico, ele é insuficiente, né? Mas, no fundo, essa questão, ela é tão somente fundante, porque, por exemplo, a biodiversidade, ela é preservada para garantir o macro bem ambiental. Aí, no último caso, ficaria a discussão se isso existe, então, somente para servir o homem, ou para servir a natureza, ela própria considerada, ou para servir também os animais. É um aspecto estrutural da disciplina, mas que acaba, na prática, por não fazer tanta diferença, assim, se for antropocentrismo alargado, ou se for ecocentrismo. Porque, por exemplo, o nosso desafio é de fazer da melhor normatividade a melhor experiência. O artigo 225 da Constituição é considerado muito avançado no que se refere ao respeito aos direitos ambientais. E o nosso desafio é fazer da melhor normatividade a melhor experiência. O direito ambiental, ele não existe para olhar para trás. O juiz, quando julga uma demanda ambiental, em especial, essas demandas coletivas, e aí nós lembramos do livro de Bryant Garner e Mauro Capeletti, As Ondas Renovatórias do Acesso à Justiça, e aí tem a justiça gratuita, os interesses difusos, e aí está o direito ambiental, e também um processo adequado ao bem jurídico protegido. E dentro dessa ideia do processo adequado, está contida a ideia de que o processo é instrumento voltado para uma finalidade, a instrumentalidade do processo, ou o processo civil formalista valorativo. O processo existe para servir o homem, e não o homem existe para servir o processo. Em razão disso, o processo se molda à questão especial do Estado Constitucional ecológico, da necessidade de existência e qualidade de vida dessa existência. Então, por exemplo, nós temos a tutela inibitória, que é uma tutela preventiva para que seja obstada determinada atividade, porque uma vez configurado o dano ambiental, é muito difícil reverter, é sempre melhor prevenir a remediar. Nessa seara de fazer da melhor normatividade a melhor experiência, nós temos que o juiz não olha só para trás. Por exemplo, quando vai julgar um acidente, um vazamento de óleo, um acidente, vamos imaginar, ou de Mariana, ele não visa tão somente a apenar. A responsabilidade ambiental, ela tem uma função preventiva essencial, que é a eliminação de fatores capazes de causar danos intoleráveis. Ou seja, ela visa a fazer que as tragédias do passado e do presente não venham a ser repetidas no futuro. Nesse sentido, nós temos alguns exemplos de processos servindo ao direito material. Por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica para fins de pagamento por eventual dano ambiental. Para o direito ambiental e direito do consumidor, nós temos a teoria menor, que dispensa desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Lá no Código Civil, no artigo 50, nós temos os requisitos para retirada episódica do véu da personalidade jurídica. Requisito 1, desvio de finalidade. Requisito 2, confusão patrimonial. Desvio de finalidade é elemento subjetivo. Confusão patrimonial é elemento objetivo. No direito ambiental, basta a insolvência ou liquidez. Insolvência, eu não tenho dinheiro. Liquidez, eu não tenho dinheiro agora. Ele não é líquido. Eu tenho bens, mas não tenho o dinheiro. Por que no direito do consumidor e no direito ambiental, nós temos a teoria menor? Por que é tão mais fácil a retirada episódica do véu da personalidade jurídica? Aí nós temos, de novo, o diálogo de fontes com o sistema de vasos comunicantes e influências recíprocas decorrentes dos interesses difusos. No que se refere ao direito do consumidor, nós temos ali a questão da hipossuficiência, do artigo 6º do CDC, Lei 8.078 de 90. Então, a hipossuficiência é conceito de direito processual e, em razão dele, nós temos a teoria menor. No que se refere ao direito ambiental, nós temos a relevância do bem jurídico protegido, da geração atual e da geração vindoura. Então, por exemplo, a inversão do ônus da prova, fundada no princípio da precaução, ela não está positivada em nenhuma lei ambiental, ela está no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E aí, nós pegamos, nos abeberamos do CDC lá, o fundamento é a hipossuficiência, aqui, o fundamento é a relevância do bem jurídico protegido. Então, nós temos, por exemplo, outro exemplo em que o direito processual, ele serve como instrumento ao direito material no que se refere ao direito ambiental. É a chamada teoria do bolso profundo, em que os responsáveis pelo dano ambiental, eles são cobrigados solidários no dever de pagar. Essa solidariedade que acontece no direito ambiental, ela pode ser verificada da seguinte maneira, eu produzo um resíduo sólido perigoso, eu contrato uma empresa, um caminhão para dar uma adequada destinação ambiental a esse resíduo que é perigoso. O caminhão tomba, quem responde? Em um primeiro momento, se fosse um direito comum, digamos assim, vocês me dirão que quem responde é aquele do caminhão, motorista, que tombou e tal. Só que aqui a responsabilidade é solidária, nos termos da teoria do bolso profundo. Paga aquele que mais tiver condições de pagar. E evidentemente que ele tem depois a possibilidade da ação de regresso contra o causador direto do dano. Então, nesse sentido, o LITS consórcio é facultativo. A obrigação é solidária, mais o LITS consórcio é facultativo. O que seria um LITS consórcio facultativo? O LITS consórcio facultativo é aquele em que o autor da ação, por exemplo, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, caso ajuizem uma ação coletiva, ele escolhe contra quem ajuizar a ação. Ele tem essa possibilidade, tudo isso, e aí, por exemplo, na hora da produção de provas dessa ação coletiva, é possível imputar ao empreendedor a obrigação de provar que o seu empreendimento é seguro e não causará o dano ambiental. E por que é possível imputar ao empreendedor invertendo o seu ônus da prova e gerando para ele esse ônus de realizar uma prova negativa? Justamente pela relevância do bem jurídico protegido. Ocorre que a prova negativa não pode ser banalizada, é uma prova às vezes denominada de diabólica ou satânica, muito difícil de ser produzida. Por isso, ela só ocorre na hipótese de danos graves, sérios e irreversíveis. Esse é o efeito processual do princípio da precaução. Em caso de um ponto de interrogação, de não termos ainda os conhecimentos científicos maduros, é necessário colocar um ponto de interrogação e aguardar até que os conhecimentos venham a existir. Então, somente se ocorrer essa hipótese da possibilidade de ocorrência de danos graves, sérios e irreversíveis. Esse princípio da precaução foi muito fundamentado para fins de realização do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, estabelecido lá na COP21, o Brasil já tinha a sua Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, Lei 12.187 de 2009, ela, na verdade, foi fruto até hoje das discussões em torno desse Acordo de Paris, que visou a limitar o aquecimento global, é fruto de uma discussão entre nacionalistas e globalistas. Então, por exemplo, o atual presidente norte-americano Trump, um nacionalista, Macron na França, pode ser tido como exemplo de globalista, no sentido de que Trump diz que ainda não há uma certeza absoluta de que há um aquecimento global produzido pelo homem. A questão do antropoceno, que eu fiz referência, que é uma expressão do professor Crutzen, que é Nobel de Química, esse Prêmio Nobel que estabeleceu esse termo. Nós, para ele, saímos da era do Holoceno e passamos para o Antropoceno, por conta da perda de biodiversidade, das mudanças climáticas, das intensas transformações que o homem produziu na natureza. E isso não conhece fronteiras. O dano ambiental não conhece fronteiras. Então, nós tivemos muitos problemas em países da Europa com chuva ácida. O qual é que as causas dessa chuva ácida muitas vezes eram produzidas em países vizinhos. Por isso, a relevância da questão da proteção internacional do meio ambiente, no que se refere, por exemplo, à questão da eliminação do CFC, que produz a destruição da camada de ozônio. Tivemos o protocolo de Montreal bem sucedido. Mesmo, por exemplo, no Brasil, nós já tivemos alguns episódios recentes aqui no Distrito Federal de crise hídrica. Também em outros estados. Então, por exemplo, São Paulo e Rio já tiveram um conflito que veio aqui parar no Supremo Tribunal Federal, porque é conflito entre dois entes federativos, pelo uso da água. Vou usar água para abastecimento, para gerar energia elétrica. Então, nós temos esse aspecto do princípio da precaução no direito processual. O princípio da precaução tem o efeito de direito processual, que é aquele de direito material, que é o por todos conhecido, que está na declaração do Rio de 92, no sentido de que é preciso aguardar até os conhecimentos científicos serem maturados. E nós temos também, em relação ao princípio da precaução, esse efeito processual, justamente pela possibilidade de danos graves, sérios e reversíveis. Então, esses são exemplos da questão do processo adequado ao direito material. material, então, por exemplo, a turma nacional de uniformização em outra área, que é a área do direito previdenciário, que também pode ser colocada de alguma forma como uma decorrência do meio ambiente do trabalho. Tem julgados no que se refere à questão da ausência de início de prova material para o segurado especial, por exemplo, um pescador. Essa ausência de início de prova material não pode levar a uma coisa julgada material, ou seja, isso poderia ser discutido novamente se aparecessem novos documentos. Essa é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós temos, por exemplo, em relação ao meio ambiente cultural, também alguns exemplos de particularidades para que vocês tenham uma ideia de como o processo deve servir ao direito material e não ficar fechado. Tínhamos uma fase em que o processo era mais privatista, ele não era uma ciência autônoma, depois ele se tornou autônomo e quando se tornou autônomo acabou se distanciando e se fechando nos conceitos internos a essa disciplina. E hoje, claro que ele é uma ciência autônoma, no sentido de uma disciplina autônoma, mas ele serve também a uma finalidade. Então, por exemplo, nós tivemos o vazamento de óleo da Petrobras, o Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso repetitivo, no sentido que para comprovar a condição de pescador, basta a existência da carteira de pescador ou a questão de que o empreendimento hidrelétrico, ele não gera o dano moral ambiental individual, falamos que o dano ambiental tem caráter bifronte ou ambivalente, dano ambiental público e privado, porque é ato lícito, mas o dano ambiental decorrente do vazamento de óleo que extingue as espécies de peixes que o pescador tinha acesso, esse sim, ele gera o dano moral ambiental individual pela privação das condições de trabalho, inflige dor, sofrimento no pescador que não sabe quando terá as condições de dar continuidade à sua atividade. Então, agora nós vamos fazer um resumo dessa primeira aula muito ampla, uma chuva de ideias, um brainstorm aqui sobre o direito ambiental na sociedade contemporânea. Nós primeiro conceituamos o meio ambiente, o conceito que está na Política Nacional do Meio Ambiente e depois alargamos esse conceito também colocando os elementos sociais, culturais e urbanísticos nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na DIN 3540 e nos termos da Resolução Conama 306 de 2002. Nesse sentido, com a consideração também dos elementos sociais, culturais e urbanísticos, nós discutimos o preservacionismo, em que o meio ambiente é visto como um passivo e não ativo que deve ser preservado e um socioambientalismo, em que o Estado pluriétnico, o ser humano, os diferentes grupos sociais que compõem a nossa brasilidade também estão inseridos nos conceitos ambientais. Também falamos sobre a era do antropoceno, essa era que tem provocado tantas alterações, tantas mudanças climáticas, furacões, enchentes, as respostas da natureza à intervenção que o homem faz. Discutimos as possibilidades de responsabilização ambiental, a relação entre o processo e o direito material, as peculiaridades do direito ambiental, em especial, passando do Estado de direito para o Estado democrático de direito, cujo centro era a dignidade da pessoa humana, e por fim para o Estado constitucional ecológico, cujo epicentro é o desenvolvimento sustentável, a necessidade de sustentabilidade para que nós tenhamos preservada a única casa que temos e tenhamos condições de existência e qualidade de vida dessa existência. E aí nós discutimos se isso serve ao homem, se isso é antropocêntrico ou se isso é ecocêntrico e biocêntrico e vimos que no Brasil a Constituição ela é antropocêntrica, porém com temperos biocêntricos, como pode ser verificado, por exemplo, no que se refere ao direito dos animais. E por fim, fizemos a discussão sobre os nacionalistas e os globalistas no sentido de que o dano ambiental ele não conhece fronteiras. Esses foram os temas abordados na nossa primeira aula. Até a próxima aula, meus amigos! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto